Começando aqui o isolamento térmico do nosso Honda Fit Motorhome. A gente está utilizando aqui a manta asfáltica, ou manta térmica como alguns conhecem. Dá início aqui pela parte da porta do porta-malas, porque aqui a gente sentiu o maior frio foi por essa parte aqui. Saindo do porta-malas, vamos passar agora para o isolamento das portas, que é de suma importância para não passar frio. E assim ficaram as mantas na porta do nosso Fit Motorhome. Ficaram bem fixadas, não tive problema em trabalhar, até porque as aberturas dessa porta são muito boas. Dá para passar tranquilamente a manta de um lado para o outro, sem risco. Próxima porta, ela ali já está ok. Tempinho como está, eu acho que vai chover. E é no teçado papai, olha aí. Marcou, cortou. Recomendo que tenha bastante cuidado ao trabalhar com a lataria do carro, justamente por conta dessas bordas que são altamente cortantes. E que infelizmente eu acabei me acertando alguns anos atrás, por poucos milímetros não atingiu minhas veias também. Então a recomendação é essa, cautela ao trabalhar com o veículo. Muito cuidado e não é brincadeira essas bordas. Agora a diferença da acústica com a manta, sem a manta. Com a manta, sem a manta. Além de isolar termicamente, isola acústicamente. Cortou de bola. Estou utilizando essa manta asfáltica que tem 20 centímetros por 10 metros e deu para isolar todas as portas, a tampa do porta-malas tranquilamente. A gente ainda sobrou bastante também para a gente vedar a parte onde fica lá o step. E por ser uma dimensão pequena, deu para trabalhar perfeitamente e tranquilamente no nosso carrinho. provado. Nada melhor que uma boa e velha espátula de cozinha que você pode chegar aqui, olha, e acessar as áreas. Apesar de ser uma tarde chuvosa, estava muito quente, não é verdade? Não estava quente? E o que faz para passar o calor? Aqui é o Pelo Batido. O nome dele foi dado pelo meu sogro. Chora que é uma beleza, mas chora. É muito emotivo esse cachorrinho aqui, viu? Agora a gente está indo aqui para a última porta, graças a Deus. Chuva, ela atacou mesmo, não teve jeito. Alagou bacaninho o quintal, agora que já começou a secar. E agora a gente vai finalizar aqui o nosso Fit Motorhome. E aí, seu Pelo, está gostando do projeto? Tá bom? Está gostando mesmo? De verdade? Está aprovado? Hein? Que vergonha. Antes de fazer a aplicação da manta asfáltica, sempre faço a limpeza para tirar a poeira ou qualquer outra coisa que possa atrapalhar a fixação da manta. Né, Pelo? Para quem está chegando agora, me chamo Marcelo e a minha esposa que me acompanha em toda essa nossa aventura. Se chama Nani e juntos somos o canal e já me volto. A gente vai ter a missão de sair daqui de Belém do Pará até Ushuaia na Argentina. A princípio seria Bariloche, porém, a gente aumentou um pouquinho mais esse roteiro. A gente espera que vocês possam acompanhar com a gente essa aventura, que possam curtir, comentar. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do nosso canal. Até a próxima! Tchau!